Música Os pequenos empreendedores de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital de Goiás, contam com o auxílio da Casa do Empreendedor para desenvolver seus negócios nesse momento de pandemia. Mesmo com as limitações, a Casa do Empreendedor conseguiu se manter próximo a eles, o que ajudou essas pessoas a conquistarem resultados bem positivos. Olha só! Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital do estado de Goiás, os pequenos empreendedores contam com o auxílio que faz grande diferença. A Casa do Empreendedor surgiu há alguns anos e está ligada à Prefeitura do município, oferecendo diversos serviços à população. Ela surgiu em dezembro de 2014, justamente visando dar um tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, que ele tinha muita dificuldade e a nossa região de Aparecida tem uma verdadeira vocação para o comércio. E a gente viu que tinha essa necessidade de criar a Casa do Empreendedor para dar esse suporte ao microempreendedor individual. Durante este tempo de pandemia, a Casa do Empreendedor viveu um dos momentos mais adversos desde que foi inaugurada, mas conseguiu estar perto dos pequenos comerciantes. Mas nós adotamos o serviço de atendimento por agendamento, a princípio online, depois por agendamento e demos a continuidade normalmente. Os pequenos empreendedores de Aparecida de Goiânia se reinventaram principalmente com as vendas pela internet. O pequeno negócio, o negócio do pet aumentou muito, o negócio de panificação até aumentou muito, porque foi uma das alternativas para fugir do escalonamento, daqueles decretos fechando os estabelecimentos. E as vendas por online cresceram muito, mas no pequeno negócio, lanchonetes, panificadoras. Elson acredita que este pode ser um ponto positivo. Depois da pandemia, muitos novos empreendedores surgiram e criaram produtos e serviços bem interessantes. Forçou o cidadão, aquele que ficou desempregado, ele passou, a alternativa dele era abrir o MEI. E a gente percebeu que mesmo com atendimento online, com atendimento agendado, aumentou muito a abertura de MEI. Eu acho que era a única alternativa que o empregado tinha naquela oportunidade. A Casa do Empreendedor é uma iniciativa que contribui bastante para o desenvolvimento econômico de Aparecida de Goiânia, oferecendo diversos serviços ao pequeno empreendedor. Desde a abertura do CNPJ, os alvarás de licença do município, o alvará do Corpo de Bombeiro. Além disso, nós acompanhamos, fazemos agora, que está no período de fazer, a declaração de faturamento do MEI anual. Isso é tudo ele pode fazer, mas ele tem uma dificuldade. A Casa do Empreendedor oferece todos esses serviços gratuitamente para ele. Emissão de taxa, mudança de endereço, todos os serviços que o MEI precisa, nós oferecemos. O Elson deixa ainda algumas dicas para quem está pretendendo empreender. As vendas digitais é uma realidade. Então, eu diria para que eles procurassem um órgão, tipo o Sebrae ou qualquer outro órgão, para fazer um curso na área digital. Isso é muito importante. Ele abrir o pequeno MEI e ele começar um pequeno negócio. E tem muita gente superando com essas alternativas. Está ótimo, com certeza. Empreender não é nada fácil. Então, ter iniciativas e ajudas como essas é muito importante, né, Marina? Isso mesmo, muito importante. Porque muitas vezes as pessoas têm boa vontade, têm ali um planejamento, mas ficam um pouco perdidas em algumas questões, né? Então, ter esse apoio é importantíssimo, sim. Que trabalho, né? Que é, acho que, essencial, né? Para quem está aí empreendendo, principalmente para quem está no começo ou quem já está ali numa caminhada e passando por alguma dificuldade, né? Isso é muito bom ter pessoas, assim, organizações, assim, que auxiliam, né? O pequeno empreendedor. Muito bacana mesmo, viu?